E a seleção brasileira de futebol estreou e deu um show no sul-americano sub-20. Destaque para o atacante Neymar, que marcou os quatro gols da vitória brasileira. Dá uma olhada. O espetáculo particular do atacante na vitória por 4 a 2 contra o Paraguai começou na cobrança do pênalti sofrido por Casemiro. Na sequência veio a comemoração brasileira cheia de estilo. No segundo gol, Neymar deu um drible desconcertante e deixou o marcador caído antes de bater. Na volta do intervalo, a insistência foi premiada com o terceiro gol dele na partida. E teve mais um, hein? Desta vez com um leve toque para encobrir o goleiro. Por enquanto, o Brasil ocupa a liderança do grupo com três pontos.